Estive aqui no sítio do meu amigo Severino Caboclo, né? Olha aí, tem um vídeo aí que a gente fez, ó, sítio lindo, ó, natureza, mostrando aqui o sítio dele, né? Agora vou pegar a estrada, vou seguir viagens, né? Seguir viagens que, quer dizer, vou aventurar uma carona aqui, daqui pra verdejante. Na escola a gente vai aventurando. Agradecer aqui meu amigo Severino, a esposa dele, pra me receber sempre com maior alegria, né? E é muito bom quando a gente chega nos cantos e é bem recebido, né? A gente tem uma amizade de longa data e, enfim, é isso, ó gente, esse açudo aqui, açudinho aqui pro bicho beber água. Na chuva ele pega uma águazinha, né? Mas hoje já tá seco, ó. Ó a cigarra. É, meu sertão, velho. Maravilhoso. Estou andando aqui devagarinho, né? Vai que passa algum cristão, né? Filho de Deus aqui e me deu uma carona, né gente? Olha aí, barriguda. Aqui vamos pra rua. Então, inscreva no canal aí, deixa aquele joinha, que nós estamos na estrada, gente. Estamos aqui na estrada, ó. Ao som da cigarra. Eita, meu sertão, velho. A gente vai mostrando aqui o sítio, né? Vou vir aqui, velho. Levantando aí, ó. Seito, seito, seito. Eita, gente, olha aí. Aqui é bom que é uma estrada movimentada, né? Mas aqui a gente vai vendo essas maravilhas, ó. Passando na estrada, vai vendo. Essas casas, ó. A casa do nosso amigo. Ele passou pelo sentido do nome dele. Mas já fiz o conteúdo aqui, gente, nessa casa. Ó. Muito bonito aí, como vocês podem ver, ó. A casa do pai do raqueiro. Ivanildo. Bora, Ivanildo. Olha só na minha, velho, velho. A casa do seu pai. Olha só, né? O sertão é isso aí, gente, né? Vai para o nosso. Deus Jesus. Nas estradas, né? Vamos ver aí. A entrada aqui, ó. Nossa, é que é isso aí, cara? Nossa, é que é isso aí. Ainda bem, né? É que o convento assim é melhor tentar andar. A visão não acertar. É que o pessoal aqui no meu cliente tá... Palma, né? Para ajudar na alimentação dos animais, né? Pender logo, logo. Vamos ver tudo verdinho. Gente, segue lá ou... Escreve lá no outro canal, gente. Eu tô no sertão. É um canal secundário meu, né? Aí sempre eu posto lá também, vídeo daqui, né? E a gente vai tentando de todas as formas, né? Uma hora dá certo, ou uma ou outra. Mas, hoje, o canal Divulga Sertão já é uma realidade, graças a Deus. Quando o povo tá assistindo, tá comentando. E aí a gente tá feliz. Só tem a agradecer a Deus. Vamos lá embaixo. Um abração aí pra Dona Jacira. Pessoas que estão sempre interagindo com a gente. Antônio, Antônio. Não tô lembrado bem o nome dele. Sempre comento aqui também, né? Dona Elzevano. Seu Carlos. Pessoal que me ajudam. Palavras bonitas. Força, né? A gente só tem a agradecer. Aí, gente. Escreva no canal desse roinho. Eu este tempo aqui no sítio. Posto do Vizeiro.